E hoje a gente recebe pela primeira vez aqui no APTV a chefe Vivi Ávila. Ela que é uma referência, uma marca quando o assunto é confeitaria. Fez curso até na França, gente. Essa menina sabe tudo. Obrigada, viu? Obrigada a eu. O que você vai aprontar com a gente aqui hoje? É um doce que é uma decoração? Como é que é isso, Vivi? A gente vai fazer um bem casado, bem recheadinho, gostoso, fofinho. Adoro! E depois a gente vai fazer uma guirlanda para enfeitar o Natal. Se eu fosse você, eu anotava aí os ingredientes para essa receita. Ingredientes para a massa do bem casado. 6 ovos grandes. 75 gramas de açúcar refinado. 1 colher de sopa de extrato de baunilha. 1 raspa de 1 limão, opcional. 100 gramas de farinha de trigo peneirada. 6 gramas de fermento em pó. Ingredientes para o recheio. 400 gramas de doce de leite. Então a gente vai começar batendo os ovos. São 6 ovos. Põe juntos, né? Clara, tema. Põe todos juntos, clara, tudo. Tá. E metade do açúcar a gente põe aqui. E vamos bater ela mais ou menos por uns 15 minutos, tá? Só que aí no meio, na metade, a gente coloca mais um pouquinho de açúcar. E vai batendo. Vânia, agora já bateu 15 minutos, vai ficar nesse ponto aqui, tá? E aí entra com o que é, Bá? Agora a gente vai colocar a baunilha. E aí enquanto estiver batendo, a gente vai pegar aqui a farinha, vai misturar com o fermento. E aí a gente vai colocando aos pouquinhos. Tá. Ela tem que ficar bem aerada. Aí a massa tá pronta? Aí a massa tá pronta e a gente já vai pingar. Tá? Tá bom. Então vamos lá. Pronto. Agora a gente vai colocar no saco de confeitar. Não precisa colocar tudo, porque aí fica mais fácil de você trabalhar com o saco de confeitar. Agora é só pingar a massa. E ela vai crescer bastante, viu? Então tem que pôr uma longe da outra. Isso. Depois leva ao forno pra saco quanto tempo? Vai assar 7 minutos. É rapidinho. E em fogo médio? 180. 180? Isso. Aí o forno pré-aquecido. Como o TV é tempo, o nosso já tá pronto. Olha aqui, ó. Eles ficaram prontinhos, assadinhos, né? E agora a gente vai rechear. Tá certo, então. E rechear, todo mundo sabe, é fácil, né? Coloca o doce de leite, corta o biquinho e vem recheando aqui, ó. Tá certo. Enquanto a Chef Vivi vai recheando o nosso bem casado, eu tenho uma novidade da Chefa pra você. Essa empresa que faz com muito carinho produtos deliciosos para o nosso dia a dia, viu? A empresa é forte em tecnologia de ponta na produção de bebidas lácteas no Brasil. E agora está inovando com a produção do néctar de frutas Chefa em lata. São seis sabores pra te acompanhar a qualquer hora. Delicioso e prático, o néctar de frutas Chefa em lata já está disponível nos melhores supermercados. Chefa é mais que sabor, é sabor a qualquer hora. Vivi, eu vou te oferecer o de goiaba, que é novidade. O sabor, viu? Néctar de frutas Chefa, delicioso. Um brinde, né, pela sua presença aqui. Obrigada. Tangerina, gente, é muito gostoso. Goiaba também já é um dos preferidos. Delicioso, bom, né? Uma delícia. Super gostoso e prático pra você levar em lata agora pra qualquer lugar, né? Delicioso mesmo. E tem, você viu ali, está ganhando um kit da Chefa, viu? Oba! Adorei, muito! Ó o sorriso. Vou deixar aqui pra gente terminar a nossa receita. Bom, receou bem casado, olha que lindinho que ele já está. E agora? Ficou uma gracinha. Agora a gente vai embalar ele. E aí a gente está usando o papel mesmo que compra em qualquer casa de confeitaria e essa base aqui pra ficar todos iguaizinhos embalados. Entendi. Então a gente vai, ó, colocar embaixo do plastiquinho. Tá. Aí vamos pegar aqui um pronto. A gente acabou de fazer. Tá. Vai embalar ele aqui, ó. Fechar ele que nem um presentinho mesmo. Ai, que mimo. Coloca pra trás, é. Aí fecha aqui. Uhum. Mesma coisa. Presentinho. Fecha pra trás. Aí vai vir com a fitinha e vai prender ele aqui. Agora com eles todos prontos. Todos prontos. Uma guirlanda você usa quanto? A gente vai fazer uma guirlanda. Eu usei nove. Então, Vânia, pra usar, pra fazer a guirlanda a gente vai usar uma base de MDF. Então aí a gente vem aqui, dá um pinguinho de cola quente nela. Pode ser aqui mesmo, ó. E aí vai enrolando ela, ó. Vai enrolando. Fácil, né? Fácil, facinho, ó. Eu vou dar um pinguinho aqui pra gente mostrar só como que faz ela. Senão ela não fica... É. Vai parar, né? Isso. E aí, vamos supor que a nossa guirlanda já tá pronta, inteira aqui, né? Vamos pegar esses daqui, ó. Você cola eles também, né? Isso. Aí eu venho colando ele aqui, ó. Ponho aqui a cola. Quanto tempo pode durar uma guirlanda de doces, assim, que você vai decorar, logicamente? Isso. Até mais ou menos sete dias. Depois disso, a gente não aconselha, tá? Porque pode mofar. Se você usar o açúcar gelado, açúcar gelado compra em qualquer casa de confeitaria, tá? E mergulhar e passar ele assim só, aí ele dura até sete dias. Agora, se mergulhar, ele vai ficar úmido, aí ele mofa antes. E aí aqui, gente, ó. Que lindo, gente, que fica. Isso. Tem uma pronta aí pra gente mostrar? A gente tem uma pronta aqui, ó. Olha, gente, que lindo. E finaliza com laço, né? É só amarrar um laço ou colocar uma bolinha. Tudo com cola quente aqui, ó. Olha, bem bonito. Tá linda a guirlanda. É bem facinha mesmo, viu, velho? Bom, enquanto ela mostra a guirlanda, acho que eu vou provar. É, oba! Por favor. Lógico, eu quero que você prove mesmo, ó. E você é generosa, não é? Ah, lógico. Tem que ser bem recheado, noite de Natal. Enquanto eu experimento, fala pro pessoal de casa lá onde te acha. Tá sem água na boca, né? Eu tô. Tá livando aqui. Eu tenho um Facebook, Chefe Vivi Ávila, tá? Pode me encontrar. Ou pelo Chefe Vivi Ávila Confeitaria e Padaria. Eu ministro algumas aulas. Se alguém quiser participar, é só entrar no site que lá tá toda a nossa agenda. Em vários programas de TV que eu sei também, né? Também faço alguns. E além das aulas, eu monto casamento, batizado, tudo, né? Tô me fazendo bem nascido, bem separado, bem todas as festas. Ai, gente, que delícia! Obrigada, Vivi. Ai, obrigada. Eu adorei estar aqui, viu? Muito obrigada. Gostei demais. Volte, viu? Ai, eu volto sim. Então traga as novidades aí pra gente, tá? Pode deixar. Guilanda de Bem Casado, hoje na PTV. Gostou? Tá aí no site, aptv.com.br. Um beijo. Siga a gente aí nas redes sociais. Gente, o Instagram tá bacana. Dá uma olhadinha. Tem o Face lá. Eu espero você. Uma excelente semana pra você. Fique com Deus e até a próxima. Beijo. Beijão. Obrigada, viu? Tchau, Vivi. Tchau, Vivi. Tchau, Vivi. Tchau, Vivi. Tchau, Vivi.